Música Logo depois que a sessão foi aberta e os deputados apresentaram matérias, o presidente da Assembleia anunciou que a partir do próximo ano, o registro de presença dos parlamentares será feito por biometria. Ele anunciou ainda um projeto de resolução que prevê o corte de ponto dos deputados que não comparecerem às sessões. Na verdade o nosso regimento prevê o desconto de faltas dos parlamentares, por aí não estava regulamentado o desconto nos vencimentos dos parlamentares, então só estou fazendo essa associação, cada deputado tem também as justificativas que são regimentais aqui da casa, que poderão ter o abono das faltas, mas aqueles que não tiverem com certeza terão o ponto cortado. Depois do anúncio, alguns deputados comentaram as medidas. Realmente o presidente tem que cortar o ponto, se o trabalhador não vai ao trabalho, ele tem o ponto cortado. Olha, que história é essa? O parlamentar, três vezes por semana, três horas por dia, ele não poder comparecer, é porque ele não tem compromisso nenhum com o parlamento e não merece ser deputado. Olha, eu acho que o presidente foi muito feliz com esse projeto, porque a gente tem que ter as mesmas normas de um trabalhador normal, então nós trabalhamos terça, quarta e quinta, tanto nós temos segunda e sexta ainda para correr nas bases. É preciso fazer com que os deputados participem mesmo das sessões. Agora, o projeto, do jeito que está, ele ainda é um projeto brando, tendo em vista que ele ainda permite que, mediante uma simples justificação da ausência, o parlamentar possa receber normalmente seus salários. As medidas tomadas pela mesa diretora, pelo presidente Zé Vít, ela tem o respaldo daqueles que querem o melhor para a Assembleia Legislativa. E, portanto, eu estou solidário, assinei o seu projeto de resolução e torço para que ele, então, desperte os senhores deputados da importância de honrar o seu mandato e a melhor maneira de honrar é trabalhando naquele horário que o povo de Goiás nos cobra, que é a sessão extraordinária três vezes por semana. E, na tribuna, um dos assuntos que ganhou a atenção dos parlamentares é a proposta de concessão de seis trechos de rodovias estaduais. De acordo com o líder do governo, antes de ser votada, a matéria será tema de reunião junto aos deputados. O projeto de privatização, de concessão das rodovias, ele está sobre o Estado. Vai vir aqui amanhã a AGETOP, através do seu presidente Jami Rincón, e a consultoria que elaborou todo o projeto, que é o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, a SGV, que vai fazer uma explanação, demonstrando com clareza a todos os parlamentares, não só a importância da concessão dessas estradas, mas muito mais o quanto o governo vai economizar e o quanto é importante para a manutenção dessas rodovias, que são caras, que são difíceis, e o que o governo quer é dar condições de transitação para essas pessoas em rodovias, em boas condições. TV Assembleia. Informação com credibilidade.